Você acredita no crime perfeito? Acha que seria possível um sequestrador ter todas as suas exigências atendidas e se safar sem nenhuma punição? What? What the fuck? Bom, no vídeo de hoje você vai conhecer a história de um cara que conseguiu, o famoso D.B. Cooper, o homem que sumiu pelos céus. Ai, você tá me tirando? Eu sou o Marcelo, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. D.B. Cooper, ou D.B. Cooper, como ele ficou popularmente conhecido, é responsável por um dos sequestros mais bem sucedidos de toda a história das linhas aéreas dos Estados Unidos. Talvez esse tenha sido o que chamamos de crime perfeito. Certamente que sim. O ano era 1971, dia 24 de novembro, véspera de ação de graças nos Estados Unidos. Um homem alto, bem vestido, paletó e gravata. Bigode fininho, cabelo na régua. Carregando uma maleta e vestindo uma capa de chuva. Apresenta-se no balcão da companhia Northwest Airline, na cidade de Portland, estado de Oregon, nos Estados Unidos. Ele se apresenta para a recepcionista como D.B. Cooper e com uma nota de 20 dólares solicita uma passagem de Seattle que ficava a mais ou menos 50 minutos de distância. Era por volta das 15 horas quando o avião decolou. D.B. Cooper se sentou na parte de trás do Boeing 727. Ah, e um detalhe, galera. Naquela época, não existia tanta burocracia para se pegar um avião. Não eram exigidos documentos, muito menos você era revistado. Era basicamente como pegar um ônibus hoje em dia. Uma merda! O que obviamente facilitou e muito para que Dean Cooper tivesse sucesso em sua missão. Voltando para dentro do avião, Dean Cooper foi bem educado com todos. Pagou por tudo o que pediu, sorria simpático para as aeromoças. Contudo, num determinado momento, ele passa um bilhete para uma das aeromoças. Florence Scheffner Esse era o nome da menina. Ela, por ser muito bonita, se achou que se tratava de mais uma cantada. Assim como as inúmeras que recebia todos os dias. Bem convencida, né? Ela achou que ele havia passado um número de telefone ou algo do tipo. Então ela pegou aquele bilhete e guardou no bolso sem nem ler. Vendo que ela não iria ler o bilhete, o Dean Cooper se aproxima dela e fala bem baixinho em seus ouvidos. Dá uma olhada nesse bilhete, porque eu tenho uma bomba aqui. Que maluco filha da... A aeromoça, apesar de assustada, pegou o bilhete para ler. No bilhete, Cooper pedia 200 mil dólares e 4 paraquedas. Tudo isso? O que para muitos não fazia sentido, não é verdade? Porque, afinal de contas, ele iria precisar de 4 paraquedas. Não sei. Se era apenas ele que estava comandando o sequestro. Apesar disso, a aeromoça, após ler aquilo, manteve a calma. Cooper ainda pediu para que ela sentasse ao seu lado e o obedecesse. Ela obedeceu, sentou ao seu lado, porém estava um pouco desconfiada e pediu para ver ali a tal bomba. Ah, não. Foi então que Cooper abriu a maleta e mostrou a bomba para a aeromoça. Inside the hijacker's briefcase, he reveals what appears to be a bomb. A aeromoça conseguiu ver alguns bastões vermelhos conectados a uma bateria. Você vai morrer. Bom, para ela não precisava de mais nada. Estava comprovado de que ele estava com uma bomba. Cooper então pediu para a aeromoça mostrar o bilhete para os pilotos do avião. Ela foi então até a cabine dos pilotos e deixou o bilhete com eles, que rapidamente foi lido. Os pilotos, apesar do medo, entraram em contato com a central, informando tudo o que estava acontecendo. Rapidamente então começou a correria para atenderem o pedido de Cooper. Bom, às vezes eu falo Dean Cooper porque foi assim que ele se apresentou no aeroporto. D.B. Cooper foi o nome que um jornalista colocou numa matéria e acabou sendo repassado assim. Entendeu? Bom, o caos que estava ali dentro da cabine não se refletia no resto do avião, pois Dean Cooper estava muito calmo, como se já tivesse feito isso milhares de vezes. Eu sou frio e calculista. Ele pedia bebidas, pagava por elas. É o mínimo, né? Já que ele ia conseguir 200 mil dólares com sequestro. A ousadia dele era tanta que ele chegou até mesmo a pagar algumas bebidas para alguns passageiros. Bom, o avião que ele estava ficou dando volta em círculos até que tivesse sido separado o dinheiro para ser entregue a ele. Bom, quando o piloto obteve a informação de que já tinham o dinheiro, já tinham os quatro paraquedas, foi então que ele pousou. Porém, para evitar ser morto por atiradores de elite, Cooper abaixou as cortinas do avião e pediu para que todas as luzes fossem apagadas. Quando o avião pousou, o dono da companhia aérea foi pessoalmente entregar o dinheiro e os paraquedas à Cooper. Bom, então ele cumpriu as suas promessas, soltou os reféns e as aeromoças, ficando somente ele e os pilotos. Bom, então ele foi até os pilotos e passou o seu plano para eles. Ele tinha a ideia de voar com o avião em baixa altitude até o México. Porém, os pilotos disseram que o Boeing não conseguiria chegar tão longe. Bom, então após uma longa conversa, ele decidiu mudar os planos. Então ele disse que queria ir para Reno, no estado de Nevada. Cooper não era bobo, o que chamava a atenção era todo o seu conhecimento que ele tinha de aviação, pois ele sabia cada detalhe do voo e do avião. Ele também queria que o avião decolasse com a porta traseira aberta, porém isso não foi possível. Depois de longas discussões, o avião foi colocado em curso. E já no ar, Cooper pediu para ficar sozinho na última cabine e tentou abaixar a porta ele mesmo. Mas a princípio ele não conseguiu, pediu então para que o piloto reduzisse a velocidade do avião. Quando ele conseguiu abrir a porta, ele fez o que todo mundo esperava. Ele saltou do avião com o paraquedas. E a maleta de dinheiro, óbvio. Quando o avião pousou em Reno, já havia dezenas de policiais prontos para prender Cooper. Mas sem sucesso, já que ele tinha fugido. Corre, 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 corre. No avião foram encontrados dois paraquedas, uma gravata e 66 impressões digitais. Caracas. E como eu citei no começo, o seu nome não era D.B. Cooper. Esse erro acabou custando muito nas investigações, pois a polícia chegou a prender diversos suspeitos com o mesmo nome, mas que não era o nosso protagonista. Putz. Contudo, não havia ninguém com o nome D.B. Cooper registrado no sistema. Bom, obviamente, ele não iria utilizar o nome dele mesmo para se apresentar no aeroporto. É claro. Chegaram até encontrar 5 mil dólares que tinham o mesmo número de série que foram entregues a Cooper. Algumas notas até queimadas, parece. Contudo, nenhuma impressão digital que levasse até o suspeito. A polícia, durante muito tempo, revirou o país de ponta a ponta procurando o D.B. Cooper, que por incrível que pareça, até hoje nunca foi encontrado. Tá de brincadeira, né? E o FBI decidiu arquivar o caso em 2016. Até que foi recente, né? Foi há 84 anos. Encerrando assim a história do que talvez tenha sido o crime perfeito. Essa história é tão curiosa que na nova série do Loki, ele foi inserido como o D.B. Cooper num dos episódios. Hein? No trailer a gente consegue ver o Loki no avião, as maletas e ele saltando. Bom, D.B. Cooper não foi encontrado até hoje. Talvez a única explicação para ele não ter sido encontrado é que realmente era o Loki naquela situação. E é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.